Música Quando o sol nasce no litoral do Piauí, o novo espetáculo da natureza se anuncia. Surpreende em beleza, cativa pela simplicidade de uma paisagem rústica e paradisíaca. Emociona como berçário biológico da flora e fauna brasileira ainda intocado. Música São 66 quilômetros de puro encanto e prazer. Em cada canto, uma beleza diferente e singular, tudo concentrado em quatro municípios. Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. Música Parnaíba, portal de entrada. Música Acolhe o único delta em mar aberto das Américas. Música Um show do abraço do rio Parnaíba com o oceano atlântico. Um paraíso encantado de ilhas, igarapés, manguezais e alvas dunas de até 40 metros de altura. Um santuário natural com majestosas flora e fauna. Música A praia da Pedra do Sal é exótica, com enormes formações rochosas e águas cristalinas. O mar agitado bate forte nos blocos rochosos e se tranquiliza em belas baías, onde os pescadores ancoram suas canoas à vela. Música Luz Correia nasceu com o nome de Amarração e conquistou os jovens. É o ponte da juventude e capital do verão piauiense nas altas temporadas. Atalaia, Coqueiro, Itaqui, Arrombado, Maramar e Macapá são algumas das praias preferidas dos que chegam por aqui. Música Cajueiro da Praia abriga a mais bela praia da região, a Praia da Barra Grande, com bosques de coqueiros sombreando suas areias. Um gosto muito especial de moqueca de arraia e ensopado de sururu. E muito mais prazer em peixes, camarões e lagochis frescos. Ilha Grande, antiga vila de pescadores, é um lugar para quem busca paz e tranquilidade. De povo simples e hospitaleiro, já encanta o mundo com as suas rendas de biuro. As águas mornas e cristalinas das nossas praias, ainda livres de poluição, são um convite para o exercício de respeito e preservação da natureza. Um privilégio para quem pode contemplá-las. Uma alegria para quem sabe reconhecer beleza no suave balanço do mar a embalar canoas, xalanas e pequenas embarcações. Registros de uma vida simples e diferente. Este jeito simples de viver das pequenas cidades se contrapõe ao charme dos turistas que estão sempre por aqui. O vento gostoso que ameniza o calor do sol bate sempre e alça a beleza que se movimenta pelas praias e ruas. A beleza de nossos jovens. Diferentes de outros lugares, por aqui, não há o hábito de exposição ao sol. Afinal, nunca ficamos sem ele. Nos períodos de alta estação, os jovens invadem as praias e movimentam-se em grupos pela orla, desfilando beleza e contagiando alegria. Em rodas animadas, dão o tom às próximas diversões no ritmo da música e da dança. Assim, tudo vira festa, que acompanha o pôr do sol e se estende em noites estreladas. De manhã cedinho, as praias expressam a liberdade das crianças, que brincam e correm inocentes, catando conchinhas, estrelas e buzios nas areias. Divertem-se nas ondas suaves do mar ou na construção dos eternos castelos de areia. A Lagoa do Portinho é oásis de água doce do nosso litoral. Além das ornamentais palmeiras, a Lagoa do Portinho é cercada de dunas. Desponta como um enorme atrativo para os esportes náuticos e para as grandes aventuras. Em outubro, abre espaço para a realização do Campeonato Brasileiro de Wingsurf. Sua paisagem colorida de jet skis e windsurfs é também cheia de emoções e também aventuras nos esportes como sandboard, wakeboard e trekking. A gente da capital faz do litoral um lugar ainda mais bonito, com belas e confortáveis casas, não raro alugadas para abrigar famílias inteiras. O sabor do prazer se completa com uma culinária própria de beira-mar, típica e muito saborosa. Para viver tudo isso, basta chegar. Parnaíba e Luiz Correia são cidades receptivas e acolhedoras, disponíveis para lhe receber com uma adequada infraestrutura de transportes, comunicação, bons hotéis e pousadas. Música Música Música